Nada do que outra pessoa possa dizer para você tem o poder de lhe machucar. O que tem o poder de lhe machucar são as interpretações, os comentários, os julgamentos que você faz sobre aquilo que a pessoa falou. São os próprios julgamentos que você tem ao seu respeito. Então para para pensar sobre isso. Quando alguém faz uma crítica ou diz alguma ofensa para você, a única forma de você se incomodar com isso é quando você cria pensamentos e julgamentos a respeito do que a pessoa falou. Ou você julga a pessoa ou você em algum nível concordou com aquilo e mexeu em algum ponto da sua autoestima, do seu ego que fragilizou e aí você se sentiu incomodado com aquilo. E na hora que acontece, parece que é realmente o que a pessoa falou. Parece que a fonte do sofrimento é externa a você. Parece que está nas palavras que a pessoa pronunciou. Mas não está. Está tudo na sua interpretação, naquilo que você colocou em cima, na história que você criou em cima daquilo. E essas interpretações normalmente são bem rápidas e inconscientes. Às vezes você nem consegue ver. Você só sente uma emoção ruim. Mas se você for parar e observar o seu pensamento, você está julgando a pessoa, ou a xingando ela de alguma forma, com raiva dela, dizendo que ela não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado aquilo. Ou você está se defendendo de alguma maneira também. Eu não sou isso. Quando você cria uma defesa, a defesa é para mascarar alguma fragilidade sua. E aí aquilo faz você sofrer. Então é importante observar isso. E uma forma de você sair desse sofrimento, quando você estiver com esse álcool mental incomodando você, por alguma coisa que alguém falou contra você, é você usar a EFT, a técnica da EFT, que toca nos pontos e aí você vai pensando sobre o que a pessoa disse. E aí você toca nos pontos de acupuntura e você vai liberando a emoção que está presa a esses pensamentos. Os pensamentos são gerados. Esses pensamentos vão gerar emoções. Quando você toca nos pontos, você vai liberando essa conexão entre o pensamento e a emoção. Tem ali uma interrupção no fluxo de energia entre o pensamento e a emoção. E aí quando você reestabelece o fluxo de energia, aqueles pensamentos começam a ir embora. Eles começam a ficar longe, distantes. E o que a pessoa falou, embora não tenha mudado um milímetro, passa a não incomodar mais você. Você pode lembrar das mesmas palavras sem sentir nem um milímetro de incômodo. E é importante também você observar o que é que você viveu no passado que essa situação pode ter relembrado, trazido à tona como um gatilho. Situações, experiências de vida que você viveu, críticas mais antigas que você recebeu, que minaram a sua autoestima. E aí você pode aplicar EFT também para limpar essas bases dessa reação emocional. Então é essa situação agora que ofendeu você, puxou um gatilho de experiências anteriores que você carrega, que você não curou ainda. Bom, eu sempre deixo aqui nos vídeos um link para você baixar o manual gratuito da EFT. Se você quiser se libertar desses pensamentos, emoções que fazem sofrer, baixa o manual, aprende-se, auto-aplica a técnica. É simples, é rápido efeito quando você faz. Então clica no link, solicita o manual para você começar a fazer. Eu sempre mando também uma aula em vídeo depois que você baixa o manual para ficar mais fácil ainda. E deixo aqui uma pergunta, um comentário, uma dúvida aqui embaixo desse vídeo, ou então uma sugestão para que eu possa fazer um novo vídeo. Assina também o meu canal e clica no botão gostei ou não gostei para eu saber também a sua opinião. Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.